Um professor foi esfaqueado por um aluno dentro da sala de aula em Formosa do Oeste. O crime teria sido motivado porque o professor defendeu a esposa dele, diretora da escola, que teria repreendido o aluno por mau comportamento. A reportagem é de Jean Peretto e Anderson Prebianca. O ataque foi nessa escola. O professor de 50 anos estava em sala de aula quando foi esfaqueado pelo estudante de 14 anos. Funcionários não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que no dia anterior, a diretora, que é a esposa do professor, havia sido ameaçada pelo adolescente depois de chamar a atenção dele. Este trabalhador prestava serviço na escola no momento do crime. A gente estava limpando lá atrás, só vimos a correria, quando os alunos também pularam a janela ali, correram. Aí a gente veio ver o que tinha acontecido, já estava lavado de sangue ali os corredores, tudo. O rapaz fugiu logo após o crime, mas foi apreendido pela polícia militar. O menor já tem passagens pela polícia. Uma vez ele foi apreendido aqui no destacamento, daí o policial foi interpelar ele, ele tentou pegar a arma do policial, mas foi contido. O adolescente apreendido foi trazido aqui para a delegacia de Formosa do Oeste, onde espera a resposta do Ministério Público, que procura por vaga em um sense da região. O professor segue internado em um hospital de Cascavel, onde passou por cirurgia. Ele foi atingido na altura da virilha e está fora de risco. A Secretaria Estadual de Educação disse em nota que acompanha o caso por meio do Núcleo Regional de Educação. Nós reunimos todos os alunos no PAT, fizemos um trabalho com eles de conscientização, reflexão sobre o fato, e que é um fato que tem uma dimensão negativa, mas não é na maioria das escolas e nem a maioria dos alunos tem esse tipo de comportamento de conduta. É um fato corriqueiro que aconteceu, chama a atenção, porque é um ato de violência contra um ser humano em uma sala de aula. Realmente surpreendeu a comunidade, porque a cidade não é acostumada com esse tipo de violência. A gente costuma ver isso só nos jornais, na cidade de grandes centros, e começa a acontecer assim perto da gente, então é assustador. A gente costuma ver isso só nos jornais.